Grande FM Depois que você me deu um pé Nunca mais eu consegui ficar com outra mulher Você me deixou na solidão Pra quem teve o seu amor é ruim demais Ficar na mão Carente escuta os seus sustos Nas paredes desse quarto que também foi seu Saí dos grupos, vi Deus adultos Nunca vão me dar o prazer que você me deu Volta comigo Volta comigo Só você pra me tirar dessa vida de x-vídeos Só você pra me tirar dessa vida de x-vídeos Volta comigo Volta comigo Só você pra me tirar dessa vida de x-vídeos Só você pra me tirar dessa vida Devolve a minha x-vídea contigo Você é mais um ano de x-vídeos Você é mais um ano de x-vídeos Você é mais um ano de x-vídeos Eu não sei se você me deu um ano de x-vídeos Você é mais um ano de x-vídeos E volta comigo, volta comigo Só você pra me tirar dessa vida de X Vídeos Só você pra me tirar dessa vida Canta a mão! Volta comigo, volta comigo Só você pra me tirar dessa vida de X Vídeos Só você pra me tirar dessa vida de X Vídeos Volta comigo, volta comigo Só você pra me tirar dessa vida de X Vídeos Só você pra me tirar dessa vida Devolve a minha X Vida contigo